Baseado nos dados que acabaram de chegar no IDEB, de agradecer e parabenizar a rede pelos resultados e pelas análises preliminares. Na realidade, no ciclo 1, ciclo 2, ensino fundamental e ensino médio, todas as metas de 2011 foram atingidas, o que deixa extremamente satisfeito, mostrando que a rede efetivamente tem muita competência, está comprometida de que os programas e as políticas e a gestão pedagógica têm dado resultado, a importância do currículo, a importância das ações de valorização dos profissionais de educação, enfim, de que as ações estão resultando naquilo que mais importa que é que as crianças e os jovens tenham educação de qualidade. O que me deixa mais entusiasmado também é de que no ciclo 1, ensino fundamental, 19% das escolas já atingiram a meta do Brasil de 2021, para o ciclo 2, ensino fundamental, as metas de 2011 também foram atingidas e de que 7% das escolas também ultrapassaram ou, pelo menos, atingiram as metas de 2021 e de que no ensino médio o Estado de São Paulo teve uma evolução extremamente significativa de 2009 para 2011 e essa evolução significativa, sem sombra de dúvida, é importantíssima, considerando-se que o ensino médio é terminalidade da educação básica, de que uma parte significativa dos jovens, eles acabando o ensino médio ingressam no mercado de trabalho e que, consequentemente, a obrigação do Estado é viabilizar esses jovens uma educação que os habilite para a cidadania, para a vida, o que reforça a importância de trabalharmos no ensino médio com muita intensidade. Agradeço a rede, parabenizo e continuamos o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.